A Escola do Legislativo do Estado fez mais uma palestra na LERJ sobre o que pode e o que não pode fazer o candidato numa campanha eleitoral. Esse ano, o primeiro turno da eleição vai ser no dia 2 de outubro. Os palestrantes de hoje foram os contadores Jorge Miguel e Felipe Gonçalves, especialistas em legislação eleitoral. O tema abordado por eles foi a prestação de contas. A gente está fechando o ciclo de palestra e vamos abordar justamente a entrega da prestação de contas. Então são várias coisas importantes que terão que ser atentadas para que não tenha problemas mais adiante. Às vésperas da eleição, todo candidato, todos os partidos políticos têm que estar abertos a essas informações, tendo visto que existem muitos erros dia após dia sendo sanados e o profissional da contabilidade, como sempre, protagonista nesse momento, auxiliando não só os contabilistas, mas também aos candidatos, pessoas que trabalham no meio, eu acho que é muito importante. Os dois palestrantes foram unânimes em afirmar que a legislação eleitoral precisa ser seguida à risca e que a punição por erros cometidos pode ser até a cassação do mandato. Tem várias penalidades, além de devolução de fundos, até perder o mandato, perder o cargo e, inclusive, responder criminalmente. São vários fatores que levam ele não se preocupar com a prestação de contas. Representantes de partidos políticos e de pré-candidatos acompanharam a palestra, que foi a última da escola legislativa esse ano sobre campanha eleitoral. Os dois contadores deram um conselho aos candidatos e partidos políticos. Tão importante quanto pedir voto é contratar advogado e contador para a campanha. O contador e seu advogado têm que andar de mão dadas e têm que cumprir rigorosamente o que for apresentado por eles. Fora disso, não dá para fazer. Primeiramente, se preocupe em saber mais, porque não é só o profissional da contabilidade, mas consulte um profissional habilitado que saiba que tenha know-how para tal. Também uma equipe de advogados de ponta, eu acho que é o mais importante nessa caminhada.